Eu começava com uma pequena provocação. Estava a falar da sua ministeriabilidade. Considera-se ministriável? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Eu creio que sim que é por aqui. Não, a entrada é para ali. Recusa aquelas críticas que dizem que o Bloco de Esquerda acabou por se amansar, dada a proximidade do PS. A palavra amansar tem uma memória importante no debate parlamentar. O meu amigo já queria cortar à direita, mas é um bocadinho mais um bocadinho. Quando me dizem para virar à direita, eu tenho sempre alguma prudência. Posso afiançar aos leitores do Observador que chegamos sãos e salvos, graças a uma excelente condição. Bom dia, bem-vindos ao Carpool do Observador. Hoje vamos dar boleia à José Manuel Pureza para a 11ª Convenção do Bloco de Esquerda. Pronto, vamos arrancar. Eu começava com uma pequena provocação, que é, num artigo que nós fizemos de antecipação da Convenção, acabámos por catalogá-lo como sendo um trotskista católico. Sei que não se reviu nessa definição. Como é que se definiria? Quer dizer, eu não me revivo justamente porque nunca fui trotskista. E, portanto, não sei de onde é que tiraram essa informação, mas ela está errada. Tenho relações de amizade e de companheirismo com muitos homens e mulheres que são trotskistas. Mas isso não quer dizer rigorosamente nada do ponto de vista da minha própria identidade. É verdade que sou católico, é sabido, não faço alarde disso, nem tenho o que fazer, mas não tenho nada a esconder desse ponto de vista. Mas ideologicamente, não sendo trotskista... Ideologicamente sou um tipo de esquerda, sou uma pessoa de esquerda, com uma perspectiva muito forte no plano da intervenção reguladora e distribuidora do Estado no plano económico, muito libertário no plano dos direitos civis e políticos, e, portanto, combinando duas tradições de esquerda, se quiser, uma de, se quisermos, presença forte do Estado como garante dos direitos de todos, e, por outro lado, uma grande liberdade das escolhas pessoais na sua vida, na vida de cada um. É isto. E sabemos que o Bloco de Esquerda é um partido que se formou com várias correntes desde o início e várias tendências. Sim. Não se sente mais próximo de nenhuma delas? Eu não sou da fundação do Bloco. Cheguei ao Bloco, enfim, com alguma coisa de um ano, um ano e meio, creio eu, depois da sua fundação. Vim, se quiser, pela mão do Paulo Varela Gomes, de um querido amigo que já morreu, e não fiz parte, não fazia parte, nessa altura em que entrei para o Bloco, não fazia parte de nenhuma das correntes fundadoras, ou seja, nem do PSR, nem da UDP, nem da então Política 21, não fazia parte de nenhuma delas, mas... Mas identificava-se mais. Aproximei-me, mas aproximei-me muito e cheguei a ter até funções de responsabilidade na Política 21, entretanto transformada em Fórum Manifesto, porque a minha proximidade com as posições defendidas então pelo Miguel Portas era uma proximidade muito clara e, portanto, fiz esse percurso, sendo certo que, enfim, com o correr do tempo, ficou claro para mim que essa, digamos que essa inserção, enfim, em frações tinha deixado de fazer sentido, o Bloco tinha, entretanto, crescido muito, o Bloco tinha, sobretudo, incluído muita gente que não tinha nenhuma trajetória anterior de correntes fundadoras e, portanto, foi muito natural que, enfim, foi com muita naturalidade que acabei por não ter mais inserção em nenhuma das frações e, pronto, e é isso. Acabámos de passar o Largo do Rato pela sede do PS. Se há coisa que sai desta convenção é o facto de o Bloco de Esquerda se apresentar como um partido que não tem medo de ir a jogo e de, eventualmente, até ser chamado para o Governo, é um tema que já não faz comissão. Porquê esta postura agora de, ou seja, o Bloco atingiu a maioridade, foi isso que aconteceu, ou seja, deixou de ser aquele partido rebelde e... Não, não deixou. Não deixou. Nós, enfim, há um pensamento que eu sigo muito de um querido amigo que costuma, enfim, costuma exigir que formemos rebeldes competentes. E eu, justamente, creio que o que está a acontecer no Bloco de Esquerda é não a perda da rebeldia, não a perda da capacidade de indignação e de expressão clara e frontal dessa indignação perante aquilo que são injustiças profundas instaladas na sociedade portuguesa e no mundo, enfim, não é a perda disso, é claramente, digamos, a exigência para nós próprios de um rigor muito fundo na maneira como somos consequentes com essa expressão de indignação. E, portanto, para lá da proclamação, que é muito importante, para lá da verbalização daquilo que são os nossos juízos críticos, da nossa capacidade de distanciamento crítico perante a realidade, estamos cada vez mais, digamos, a ser capazes e a ter responsabilidade de, na realidade, intervir para que essas injustiças acabem ou para que essas injustiças sejam corrigidas. Então recusa aquelas críticas que dizem que o Bloco de Esquerda acabou por se amansar, dada a proximidade do PS. A palavra amansar tem uma memória importante no debate parlamentar. Não, vamos lá ver, eu creio que estavam tão erradas as pessoas que diziam anteriormente que o Bloco era um mero partido de protesto, como costumavam dizer, como se ser partido de protesto fosse uma coisa negativa. Mas era um partido de protesto. Claro, claro. E, portanto, como se expressar o protesto das pessoas fosse uma coisa, digamos, marginal, estavam errados. E estão errados aqueles que hoje dizem que o Bloco de Esquerda se amansou, se encostou ao poder, está instalado. Não, de todo. Aliás, é muito curioso, porque as mesmas pessoas que fazem a crítica da mansidão são as mesmas que depois criticam o Partido Socialista por estar dominado pelo Bloco, encostado a posições extremas e, enfim, delírios dessa natureza. E, portanto, não faz nenhum sentido. O que há é um partido, uma força política, que tem, digamos, uma, tem hoje uma responsabilidade de articular duas dimensões. Então, e qual destas porções é que é a mais correta foi o Bloco que se, eu já percebi que recuso a essa, que se amansou, mas então acredita que o PS acabou por virar à esquerda dada a influência do Bloco de Esquerda? Não, não. O que houve não foi nem uma coisa nem outra. O que foi, o que houve, o que está a ver é uma quebra de um tabu que estava estabelecido na sociedade portuguesa de que o Partido Socialista estava condenado a associar-se ao lado direito do espectro partidário e isso quebrou-se e quebrou-se por uma única razão, independentemente das vontades pessoais, que naturalmente têm importância, como é evidente, dos dirigentes e até da massa militante, independentemente disso, o que houve, como sempre temos dito e eu acho que isso está certo, o que houve foi uma, digamos, um retrato eleitoral, um peso relativo das várias forças políticas que, digamos, tornou possível e eu diria e naquela conjuntura em 2015 tornou exigível que houvesse a quebra desse tabu. E é isso que está verificado. E por que é que essa convergência à esquerda não aconteceu antes? Não aconteceu antes, não aconteceu antes, por duas razões, do meu ponto de vista. Bom, seguramente não aconteceu antes, também por falta de capacidade de resposta por parte de dirigentes nos quais me incluo. Não tenho a menor... Ou seja, também há aí uma parte médica. Com certeza, com certeza, por amor de Deus, não vale a pena estarmos a dizer, não, isto é tudo, nós não temos culpa nenhuma. Não, não é isso, com certeza que há responsabilidades que temos que assumir em tudo isso. Agora, o que houve no passado foi justamente aquilo a que temos chamado, e creio que é uma expressão rigorosa, uma relação de forças entre as várias forças à esquerda e da esquerda com a direita, que não tornava isso, primeiro, possível, segundo, exigível. Certo. Ontem, no seu discurso, acabou por estabelecer uma espécie de barómetro daquilo que seria o ideal da atuação à esquerda e deu o exemplo da eutanásia. Mais ou menos, estabeleceu a eutanásia como vital e disse uma coisa do género, se o PS atuasse mais vezes como atuou naquele caso, teria sido possível alcançar... Outros patamares, sim. Exato. Sim. Porquê o tema da eutanásia? Sei que é um tema que lhe é caro, mas porquê escolher esse tema para até indicar PS? Façam assim. Justamente porque nessa batalha pela ampliação dos direitos e pela resposta a um problema concreto da sociedade portuguesa, eu, enquanto interveniente ativo, pude testemunhar que a esmagadora maioria dos deputados do Partido Socialista, dos deputados e das deputadas do Partido Socialista, e creio poder dizer a esmagadora maioria dos seus militantes, tiveram uma posição clara de que era, digamos, que era exigível, lá está outra vez, uma articulação do Partido Socialista com quem estava a pretender ampliar justamente esse campo das liberdades e da tolerância, e portanto creio que é um bom exemplo, e aliás é um bom exemplo também pelo envolvimento de figuras e de militantes do Partido Socialista num movimento social que se criou para exigir que houvesse uma resposta parlamentar. Portanto, foi um bom exemplo, do meu ponto de vista, foi um bom exemplo. E também, evidentemente, não quero ignorar isso, eu escolhi também esta situação, esta problemática, porque isso me permitiu, diante da Convenção do Bloco de Esquerda, lembrar e lembrar de uma maneira muito sentida e muito calorosa a memória de um queridíssimo amigo meu e de todos nós, que era o João Semedo, e que teve também nisto um papel exemplar do lado do Bloco, que foi o de mostrar como deveríamos atuar em situações, em exigências desta natureza, ou seja, com uma grande abertura, com uma grande capacidade de inclusão e portanto também fazendo justamente a unidade, ou melhor, criando condições para a unidade para que ela efetivamente pudesse acontecer. Não fosse essa vontade, essa determinação do João Semedo e provavelmente esta resposta que eu entendo positiva por parte do Partido Socialista, não teria sido a mesma. E há uma resposta ao mesmo tempo que deve considerar negativa do PCP. Sim. E o exemplo também não deve ter sido ao acaso. Naturalmente, sim, eu creio que neste caso concreto, em muitos outros casos isso não se verifica, mas neste caso concreto, realmente a posição, que é conhecida, foi pública no Parlamento por parte do PCP, foi uma posição, digamos, de ausência da formação de uma maioria para este efeito. usando, aliás, argumentos, como tive a oportunidade de dizer ontem, usando, aliás, argumentos que, enfim, não se distinguiam, para dizer o mínimo, não se distinguiam dos argumentos mais conservadores que foram utilizados neste debate. Sim, mas, ou seja, estabeleceu isso, esse exemplo também, para um caso dizer ao lado esquerdo do PS e à esquerda, ou eleitorado à esquerda do PS, que o bloco está nesse campo mais à frente que o PCP. Não, 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 não foi nada disso, não. Não há aqui nenhuma competição, não há aqui nenhum campeonato. O que eu quis dizer com esta intervenção, eu creio que isso ficou claro, é que para mudar a sociedade portuguesa num sentido mais justo, num sentido mais democrático, para mudar as vidas das pessoas num sentido mais justo e mais democrático, é exigível que o povo de esquerda e que as forças progressistas se unam. E quando essa unidade não acontece, naturalmente que a possibilidade de mudar fica muito dificultada. Mas não deixamos de ter um exemplo para o qual o PCP não contribuiu à esquerda. É certo, justamente para pôr em evidência que quando uma das forças falha, a mudança se torna impossível. Outra das coisas de que se tem falado bastante a convenção é os ministriáveis, assim, nos corredores e até em provocações que os jornalistas fazem aos aderentes do bloco esquerdo. Exatamente. Considera-se ministriável? Vê-se em alguma função de governo? Com toda a franqueza, eu nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. Acho que nenhum militante, nenhum responsável do bloco de esquerda se pode eximir de dar as respostas que têm que ser dadas e exercer as responsabilidades que têm que ser exercidas. Portanto, também não me ponho fora de qualquer responsabilidade que me seja colocada, porque acho que tenho o dever de assumir as responsabilidades para as quais estou, digamos, chamado. Agora, com toda a franqueza, creio que o mais importante é, nesta altura, contribuir com, digamos, aquilo que sou capaz, com a experiência que vou adquirindo na vida e também no meu cargo de deputado, contribuir para que se forme um programa que seja um programa de resposta às questões fundamentais da sociedade portuguesa e, por outro lado, criar condições para que o bloco tenha força para exercer todas as responsabilidades. Creio que sim, creio que sim que é por aqui. Não, a entrada é para ali, a entrada é para ali. O meu amigo já queria cortar à direita, mas é um bocadinho mais em frente. Não, isto não era uma provocação. Não, não era. Mas eu, quando me dizem para virar à direita, eu tenho sempre alguma prudência. Mas estava a falar da sua ministeriabilidade. Não tenho essa característica, não faz parte do meu ADN. Não, não vejo, nem deixo de ver. Se isso acontecesse por criação de condições, agora aqui sim, por criação de condições de responsabilidade do bloco, os militantes do bloco têm que estar à altura das suas responsabilidades. É isso. Ou seja, não diria que não, mas não se vê nessas funções. Não, não diria que não, naturalmente. E com toda a franqueza, não me vejo nessas funções. Porquê é que não me vejo a mim nessas funções, ou a qualquer outra dirigente do bloco de esquerda nessas funções, quando reconheço que existe hoje uma equipa larga de dirigentes do bloco com uma enorme capacidade de perceção, não apenas de formulação política, mas também de natureza técnica dos problemas. Isso existe, está instalado, é claro. O bloco, quando hoje faz negociação com o governo, faz a partir da minúcia dos problemas para justamente lhes dar uma resposta política certa. Portanto, se os militantes, se os dirigentes do bloco têm hoje essa capacidade, porquê é que não vão ser chamados, numa circunstância muito concreta, que é a de podermos aplicar efetivamente um programa de mudança, porquê é que não devemos ser chamados a ter essas responsabilidades? E em que área se sentiria mais confortável? Ah, não, isso, olha, certamente não me sentiria confortável na área da agricultura, certamente não me sentiria confortável na área das infraestruturas e do planeamento, sentir-me-ia confortável com a aplicação de um programa em áreas onde tenho trabalhado e que são aquelas que são conhecidas, enfim, mais próximo das questões dos direitos humanos, mais próximo das questões, enfim, que dizem respeito à justiça. Mas, repito, não há aqui nenhuma candidatura a qualquer tipo de função, há apenas a vontade firme que eu tenho de contribuir para que se criem condições para que haja mudança à esquerda no país. Os protagonistas é coisa de segundo grau. Deixa-me só para terminarmos esta entrevista. Gostava de ver o Bloco de Esquerda no Governo? Gostava que houvesse condições para que isso fosse possível. Está bom, muito obrigado. Pronto, pode ir sim, se quiser. Muito bem, sim senhor. Como vê, o carro sem mudanças funcionou em grande estilo. É verdade, é verdade. Melhor do que eu estava à espera. Exatamente. Boa convenção. Chegámos sons e salvos. Pronto. Como vê, posso afiançar aos leitores do Observador que chegámos sons e salvos, graças a uma excelente condição. Até mais logo. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho